Fala, catimbeiro, catimbeira de plantão. Palpites da décima sexta rodada. Ainda não soltei os resultados da décima quinta, porque o tempo foi curto. Vamos lá. Primeiro jogo, daqui a pouquinho. Grêmio versus Cruzeiro. O espião estatístico colocou Grêmio. E a maioria deles ficaram aqui entre empate e vitória do Cruzeiro. Eu vou colocar aqui dois a um para o Cruzeiro, tá? Segundo jogo, Vasco contra Corinthians. Palpiteiros e a turma do GE, todos, todos não, né? Quase todos foram no Vasco. Esse jogo aqui é dois a um para o Vasco. Atlético Paranaense contra Bahia. Bahia. A maioria dos palpiteiros votaram no Bahia ou no empate. Então aqui não dá. Esse jogo aqui vai ficar de um a um. Empate, um a um, ok? Palmeiras contra Atlético de Goiás. Palpiteiros e espião estatístico, todos no Palmeiras. Vamos colocar aqui um 3 a um para o Palmeiras. 3 a um para o Palmeiras. É Flamengo contra Fortaleza. 8 a 0. Ou seja, palpiteiros e espião estatístico, todos no Flamengo. Vamos colocar aqui um... Tá bom. 3 a um para o Flamengo, tá? É... Criciúma contra Fluminense. Espião estatístico e palpiteiros. Foram no Criciúma. Esse jogo aqui... 2 a um para o Criciúma. É... É, deixa 2 a um. Tá bom. Atlético contra São Paulo. Vou colocar aqui para fins de desempate. Espião estatístico e também palpiteiros no Atlético. Esse jogo vai ficar de empate. Esse aqui é jogo de... 1 a um. Vamos lá. Vitória contra Botafogo. Espião estatístico e os palpiteiros foram no Botafogo. 1 a 0 Botafogo, tá bom. É isso. Peço a você para deixar o seu like aqui e também deixar os seus comentários e se inscrever aqui no canal. Valeu.